Deixa quieto meu ciúme exagerado Chega perto e conserta o meu coração quebrado, congelado Lembra ele que você tá aqui do lado Que eu quero te levar pra ver o mundo Vamos descer a serra, eu e você Porque tem que ter razão Enquanto você dirige, encosto minha cabeça no travesseirinho Daquele de avião No parabriso eu boto o pé na sua, no cuncafuné No meu joelho, a tua mão Sintoniza o rádio num volume bom Abre o vidro, a gente canta desafinado fora do tom Nós dois entre o céu e o mar E um beijo pra completar Pés na areia, amor e resenha Ruindo e vindo das ondas do mar Nós dois entre o céu e o mar E um beijo pra completar Deixa quieto meu ciúme exagerado Chega perto e conserta o meu coração quebrado, congelado Lembra ele que você tá aqui do lado Que eu quero te levar pra ver o mundo Vamos descer a serra, eu e você Porque tem que ter razão Enquanto você dirige, encosto minha cabeça num travesseirinho Daquele de avião No parabriso eu boto o pé na sua, no cuncafuné No meu joelho, a tua mão Sintoniza o rádio num volume bom Abre o vidro, a gente canta desafinado fora do tom Nós dois entre o céu e o mar E um beijo pra completar Pés na areia, amor e resenha Ruindo e vindo das ondas do mar E um beijo pra completar Sintoniza o rádio num volume bom Abre o vidro, a gente canta desafinado e fora do tom Nós dois entre o céu e o mar E um beijo pra completar Pés na areia, amor e resenha Ruindo e vindo das ondas do mar Nós dois entre o céu e o mar E um beijo pra completar Uh, uh, o mar Uh, uh, o mar Uh, uh, o mar O que é isso?